O pênalti do Paulo Baia foi, se a gente perde ali contra o Goiás, a gente seria, praticamente, tava rebaixado. É. Pênalti do Goiás, 39 segundos do tempo, Paulo Baia, não tava no auge, mas Paulo Baia... Voando. Tava novo com 40 anos aí. Novo careca. Então, pênalti, eu peguei o pênalti, né, então... E essa história é legal, um amigo meu me ligou no dia anterior. Ele falou, negão, vai ter pênalti amanhã, Paulo Baia vai bater. Eu falei, não faz isso não, pô, a gente já tá ferrado aqui, brigando pra não cair. Vai meter essa. E disputa direto com o Goiás, né, na época. A gente tava brigando direto com o Goiás. Ele vai ter pênalti, Paulo Baia vai bater do lado esquerdo, pode pular. Pô, 39 segundos do tempo, 1x1, pênalti. Quando o Paulo Baia pegou a bola, eu falei, já vi a vozinha dele no telefone. Lado esquerdo, e Paulo Baia não batia ali, pô. Só batia cruzado. Eu falei, caralho, mas eu vi lá o vídeo, Paulo Baia só bate cruzado, e a vozinha dele na minha cabeça, lado esquerdo, lado esquerdo. Eu falei, ah, velho, tamo fudindo mesmo, lado esquerdo. Peguei, pulei e peguei o pênalti. Caralho, senhor. Acabou o jogo, eu fui ligar pra ele pra agradecer, né. Jorge Gordo, Jorge Gordo, peguei o pênalti. Posso falar, não, tô no México, tô passando mal. Você pegou o pênalti, falei, nem você acreditou, pô, não deu pra lá do lado esquerdo.